Vamos nessa tixinha, vamos para a Sleek contra a Gamelanders por aqui e já temos a composição completa. Vem Nyang de Sage, FZN de Sova, Joe de Omer, MWZera de Raze e John de Reina. Realmente os pacos da Gamelanders voltando um pouco mais ali as origens. Talvez a Sage do Nyang não seja realmente uma origem, porém não tinha esse box no início do ano passado, no início do competitivo do VATIC no Brasil. Olha B, esse insta-lock aí da Gamelanders foi mais rápido do que quando eu jogo o ranked, a galera loca a Jett e Reina, né? Porque não deu nem 5 segundos e todo mundo ali já locou os agentes, então o que o Nyang falou faz total sentido agora. Todo mundo volta para a sua zona de conforto, MW vai trazer a Raze dele, o John vai trazer a Reina, que é muito forte, é o que tem feito ele matar 30 aí por mapa, e aí a gente está vendo a Sleek escolhendo, né? Como que eles vão jogar, acho que nem uma novidade até aqui, é mais o BLD, o que ele vai trazer. Ele fez isso no jogo contra a Vora também, ele deixou a Sage ali durante muito tempo cozinhando para ver qual que ia ser, mas acho que no final do dia ele pode trazer essa Jett, mas se trouxesse a Sage também, Bida, não seria nenhuma surpresa. Exatamente, né, Spike? São duas estratégias muito viáveis, né? Você ter a Jett ou a Sage, a Sage daria um pouquinho mais de liberdade para garantir aquele plant da Spike, para atrapalhar um pouquinho mais o adversário na hora de entrada ou fazer o desarme da Spike, enquanto a Jett dá um pouco mais de mobilidade para o jogador poder fazer aquelas pescadas mais agressivas e tudo mais. Por enquanto, parece que é a Sage, e realmente confirmada, então, a Sage nas mãos do BLD. Vamos ver o que ele pode aprontar com ela, como que ele pode surpreender talvez os adversários, porque ele mudou um pouquinho, né? Mudou o que ele tinha trazido no último confronto naquela duela contra a equipe da Vorax. E aí, Spaka, será que a Game Manager esperava por essa? Não sei, Bida, talvez o BLD escolheu a Sage por conta do Plant, né? Eles vão começar de ataque, então, ter ali uma Sage para garantir o Plant da Spike, jogar um After Plant, eu acho que seja mais vantajoso para a Sleek. Naquele jogo, especificamente contra a Vorax, eles começaram defendendo, né? Então, o BLD trouxe a Jett para jogar no Spike Site da A, jogou muito bem de Operator também naquele jogo, então, os times talvez mudem um pouco as suas composições, dependendo do mapa, dependendo do estilo tático, pô, eu preciso forçar um Plant mais forte, o que eu posso trazer, e tá aí, então, valendo. Mapa da S-Box e o BLD trazendo essa Sage com paredes talvez inusitadas, Bida. E quem diria, né? Você elogiando uma Sage para começar no ataque, né? Normalmente a Sage era bem defensiva, mas realmente o potencial do Orb de Barreira é muito diferenciado ali para garantir esses plantes da Spike. Já começando aqui, então, a partida com o Johnny Cruz já fazendo toda aqui a visão na entrada deste ponto, mas é o Joe que está marotado, aproveitando seus mantos sombrios para marcar. Vai fazer abertura agora, encontrando, mas perdendo! Perde o confronto para o Donça, consegue buscar a primeira eliminação e começa agora o primeiro fake da partida. Foi ali o BLD, colocou o seu Orb de Barreira, fingiu plantar Spike e corre, corre tudo de volta para onde está lá. Final Boss, aspas, já entrando, tentando dominar espaço para a sua equipe. Pode surpreender, pode ser aqui um problema para a FZN que já vai fazendo movimentação. A FZN vai querer fazer abertura, faz um abate rápido, mas o Aspaz enquanto isso conseguiu agora surpreender ao John. O BLD busca o abate do Niang e a casa cai para a equipe da GameLanders. Resta apenas um MWZera e vai aguardando. Espera a movimentação do adversário. Abertura aqui de fininho, procurando se encontrar alguém vacilando. O Aspaz pode ser essa vítima, só que não. Ele abre muito bem, garante o abate e o fake. Spaka encaixa perfeitamente. 1x0 slick. A kill em cima do Joe, acho que foi o que vendeu totalmente o fake para a GameLanders. O Joe eliminado, o BLD gastou a parede. Eu não escutei se ele chegou a dar o clique da Spike ali. Não sei se você vai recordar, Bida, mas teve um jogo entre slick e Vorax, que o BLD na Bind fez exatamente isso. Ele colocou a parede, clicou na Spike e o time inteiro dele pegou o portal e girou para bem. Então, essa tática de clicar, colocar a parede para slick já deu muito certo e fez 1x0. Acho que naquela ocasião ele tinha sido marcado por uma câmera ainda, né? Ficou espotado ali, sentado na posição de plant. E aí a equipe rodou por completo, Spaka. Dessa vez, acho que eles não trouxeram a Spike para a região de contato, né? Eles deixaram um pouco mais atrás. Enquanto isso, vem agora o Joe se movimentando com a sua classic. Vai tomar a paranoia, média visão, mas não é o suficiente ele para castigar o jogador. Enquanto isso, o BLD vai garantindo o plant da Spike. Ele foi espotado aqui agora rapidamente. O Joe foi espotado, enquanto o John vem por cima se livrando da reina. Tem um duelo agora que o Dimas enfrenta todo mundo ao mesmo tempo. E se dá muito mal. O John castigado pelo NTK. A equipe da slick também é com jogadores de pistolinha simples, né? Mas a NTK ainda continua mantendo a sua ghost. E contra os outros companheiros, eles dão um pouco mais de contato à frente de Spectre. Ele fica na Spike, força na orientação, força essa abertura perfeita do BLD. Turdonça e a slick garante, então, o segundo ponto na partida. 2x0, Spak. Mais um round para a B, mais uma parede e um plant feito, né? Mas investimento ali até que alto do time da GameLanders. MWZ e Niang trouxeram ali a Marshall, então vão poder fazer um armado até certo ponto bom. Mas olha só, olha o escudo dos jogadores do time da GameLanders. E é nessa hora que, às vezes, a Spectre encaixa melhor, né? Se acerta a cabeça ali, uma kill pode vir muito mais fácil para você. 2x0 para a slick. GameLanders, se tomar um atropelo nesse round aqui, Bida, começa a dar aquele snowball financeiro que a gente conhece muito bem. E olha o desastre, Spak, porque os jogadores estão sem escudo forte, né? O Niang, o John e o MWZ estão com escudo leve. Não tem bombinha no MWZ, não tem drone no FZN, não tem parede do Niang, né? Então, realmente, esse forçado que você mencionou pode ser extremamente preocupante ali para a equipe da GameLanders se eles não conseguem encaixar esse ponto agora. Slick, movimentação do Aspas, esperando aqui à frente o Joe de novo, né? Tentando buscar o jogo com a sua mesma smoke, na um monte sombrio, a abertura, ele consegue surpreender o Aspas. E agora vem pressão em cima dele, ele tenta se reposicionar, consegue escapar fora do zone de contato adversário. Se dá muito bem nessa brincadeira. E a equipe da GameLanders consegue agora a abertura de rodada, né? Diferente do que foi o pistol, enquanto a BLD agora vai conseguir levantar já seu companheiro. Tinha a ressurreição rapidamente, isso é muito importante, né? Você poder utilizar esse recurso o quanto antes, ter o seu companheiro de volta. Ele foi derrotado, né? Foi derrubado na região perigosa de contato ali inicial, porém, para esse momento que tinha o domínio total do mapa, a Slick não tem problema quanto a isso. Zene, tenta a flash de choque, mas a flash de choque vai ser no vazio, porque a rotação da Slick acontece em direção a A, hein? Ainda existe um John ali por dentro para fazer o primeiro contato. A Slick não tinha, dessa vez, um aspas, fazendo a infiltração, né? Fazendo controles, então foi um pouco mais improvisada essa jogada. Tem movimentação rápida em direção a essa A, tem uma boa manta sombria aqui na movimentação. Quanto a FZ, o John consegue entrar em ação. Já faz os dois primeiros abates. MTK forçado a fazer uma movimentação diferenciada, que consegue levar o primeiro. Aspas busca mais uma, mas agora fica sozinho na movimentação dentro do ponto. Aspas, BLD na retaguarda, vai cercando. MW não vai segurar e a GameLanders perde essa rotada de alguma maneira. Spaka tinha cinco jogadores de pé na GameLanders e, de repente, a Slick com apenas três garante o ponto. Garante um pontaço, Bida, porque, assim, a volta pra A se justifica porque eles acharam que já tinha muitos jogadores da GameLanders. Só que o BLD, ele fez um lucker muito sujo, né? Era um round praticamente por tempo. E acabar, ninguém ia colocar esse spike no chão. A GameLanders ia pontuar. O BLD falou, não, não, não. Eu vou fazer o flanco, garantir o duplo abate e o ponto. 3x0. Desastre, Spaka. Que complicado pra GameLanders, que vem agora jogando avançada com o John. Mas não mais, né? Já foi derrubado rapidamente. É round econômico da GameLanders. A FZN tenta fazer o contato ali à frente pra fazer a vingança do seu companheiro. Não teve muito sucesso. Acertou ali nos disparos no Donça, que ainda continua muito saudável, né? O BLD até pensou em curar o jogador, mas o Donça só tomou 18 de vida no seu corpo, realmente. Não foi no seu escudo ali que o BLD não pode fazer nada pra curar. Dimas aguarda. Olha ele, né? Que sujeira do Dimas. Ele espera a torretinha em ação. Depois que ele atirar, ele pode aparecer pra surpreender o adversário. Bida, pelo menos ele beita a torreta e não os companheiros de time, né? É verdade, é verdade. Foi um indireto pra mim, ou é o Spock? Não, imagina. Jamais. E aqui o Aspas esperando que o adversário, o Joe, ele vai tentar de novo a mesma jogada, né? É um pouco mais agressivo. É interessante isso porque ele tá tentando impedir completamente esse domínio rápido da equipe da Slick. Mas agora vai esse duelo pra cima deles. O Aspas vai pra ter abertura, consegue fazer o abate. E tá voltado, consegue recuperar a vida. Nyang castiga o Donça, mas já é eliminado. E agora restam dois jogadores e o Spike no chão favorável. A equipe da Slick que tem mais domínio de mapa agora. Porque já tá dentro do ponto Dimas, ele vai ser encontrado. Ele vai ser anulado. Mas a chance era essa, né? Se o MWZ consegue encaixar o disparo, ele finaliza o Aspas. Ele complica, mas o Aspas é infinalizável. Ele acaba com a rodada. Três abates de Xinha. Quatro a zero pra Slick. Por enquanto, a Slick vem tendo uma leitura muito padrão, né? Os dois rounds importantes armados, pistol e o primeiro armado, foi o fake. Que eles foram pra B, clicaram e voltaram pra A. E os dois rounds econômicos, eles finalizaram na B, com a parede, com o plant, jogando ali do amarelo. O round juntado do Aspas também é muito importante. Mas o que eu tô achando que tá fazendo muita diferença, principalmente no primeiro armado ali, é a mira. A Slick tava em desvantagem no 3x5, como o Spocka falou, e o Aspas e o BLD ganharam na mira. Então, quatro a zero, muito melhor a Slick no momento. Vem atacando muito forte, já tem agora marcação na MTK, vai tentar o ultimate. O Aspas tentava buscar o jogador na movimentação e tinha o MWZ agora à frente. Essa surpresa, né? Se o segundo jogador não era realmente aguardado pela equipe da Slick. E o MWZ solta ali o estraga prazeres. Só que dessa vez, sem nenhum tipo de sucesso no ultimate. Vantagem inicial conquistada pra equipe da GameLangers e não há ressurreição dessa vez. Não tem como levantar o Aspas, pelo menos não sem matar ali alguns jogadores do BLD, hein? Será que ele vai conseguir partir pra cima? Ele pode pegar os dois óbvios e o plant tem spike. Beleza, pode ser também uma possibilidade. Mas tá muito distante ainda de acontecer isso. Dimas aguarda aqui pelo duto, a parede vai quebrar qualquer instante, mas a MWZ já está ali à frente. Os dois jogadores têm a mesma ideia. Aproveitar a quebra da baeira. Quem leva melhor é o Dimas! Encontra o avanço, castiga o MWZ. E agora coloca pressão nessa B. Nessa B onde tinha apenas um Joe avançado, agora ele teve que retornar à região de segurança. Por conta da possível pressão da cozinha, o team inteiro da GameLangers também fica focado, né? Nesse avanço do Dimas que já abriu mão. Ele já recuou completamente. Enquanto o NTK faz a abertura, leva o Niang. O BLD, ele já partiu, ele já colocou o spike no chão. E agora olha o que ele tentou aprontar, né? Tentou um pouquinho a mais ali, não deu certo pro BLD. Aquela sendo eliminado. O Joe passou a renda, quer aproveitar, quer encurtar as distâncias, mas o nano enxame não permite essa aproximação. E agora o avanço do Joe, ele procura pra algum adversário, o Mando Sombrio dá uma cobertura pra ele. Ele clica na spike, mas o nano enxame bem utilizado. O Joe não consegue terminar o desarme, meu amigo! A casa vai caindo nesse meio tempo! É só o Joe vivo! Ele castiga os dois! Ele consegue fazer os abates! Mas o tempo, o tempo escasso será que permite o Joe? A garantia rosada com certeza garante! E é o primeiro ponto da Game Lander, Spaka! Primeiro ponto, pela primeira vez na calma também, né? Garante a eliminação em cima do Astros, MW. E o Joe agora jogou em muito inteligente, porque eu ia comentar que ele tava dando muito all-in nessa região do amarelo, Bida. E a only way dele ali pra dar retake, tanto no amarelo quanto no corredor da orb, é muito importante. Então ficou vivo, conseguiu fazer ali umas smokes pra tentar puxar um defuse, forçar o erro da slick. E conseguiu, bom ponto da Game Lander, primeiro deles de defesa, mas é muito pouco. A gente sabe que esse mapa, principalmente aqui no Brasil, ele tá muito ataque, Game Lander tem que voltar ainda mais pra partida. Donça já se reposicionando rapidamente, passos tenebrosos pra trocar de posição, né? E tentar criar um problema, né? Não foi... Hum... Não havia sido notado pela flecha reveladora. Marcou ele no último instante, ali vai ter Drone Coruja pra tentar marcar os adversários também. Fizene rapidamente perdeu ali o controle do Drone, enquanto o Donça castiga o John com uma facilidade absurda. Gimas garante o plant, ou melhor, posiciona seu confinamento por aqui, mas ele rapidamente é destruído pelo cartucho de tinta do MW. Aproveitando aqui os recursos do seu agente, no máximo do MW, castigando ali, não permitindo esse confinamento tão poderoso. Fizene, aproximação, aspas, tentou trocar tiros ali na frente do Bombinha, se ele mata, ele consegue utilizar o dispensar pra fugir, mas ele não conseguiu matar. MWzeira já levou o Donça, recuperou o cartucho, jogando pra cima dos adversários, complicando a vida do Slick, mas de repente, ele está sozinho no mundo. MW contra os dois jogadores, vai dando a volta, vai marotando, ele pode ganhar porque os dois estão minhados ainda, e gotou o primeiro, MW não, teve tempo de levar o segundo. Dimas, Dimas garante de guardia, e o ponto da Slick spaca 5x1. Essa trocação inicial, Bida, do Donça ali no John, está sendo já muito vantajada por Donça. É a segunda ou terceira vez que eu vejo essa eliminação acontecer, e aí o ultimate da Killjoy, o confinamento, não tem o que a GameLanders fazer, tem que ir pra trás. O MW tenta tudo contra o mundo, né, ele pega um abate, pega o cartucho de tinta de volta, faz uma granada, mas no final das contas, o Dimas estava muito ligeiro pra fazer a trade assim que o NTK fosse eliminado, bom ponto da Slick, 5x1. 5x1 pra Slick, vão dominando, vão complicando a vida da GameLanders, que volta novamente, ou novamente eu deveria dizer, pro round mais econômico. Niang está tentando aproveitar dessa marcha mais uma vez, temos duas xerifes ali pelo caminho, e apenas clássicos no FZN e no Joe, que podem tentar utilizar um pouco mais os recursos de Drone Coruja, para nóia nessa rodada, olha o Joe, que movimentação, que abertura, futsal perfeito, pra castigar o BLD. Não vai ter a parede pra garantir o punch da Spike, porém, conseguir a vantagem de dois abates rapidamente, né, inclusive, um em cima da MWzera, que sempre facilita bastante aí o processo do time que enfrenta a GameLanders. E agora o Niang na rotação, ele e o Joe e o FZN entenderam a movimentação da Slick, eles vão tentar contestar essa fuga em direção a B, Niang dá o primeiro contato sem sucesso, o Joe também vai cair agora nas mãos do Aspas, e o caminho pra estar completamente livre. Acho que a Slick não percebeu que eram os três jogadores que mostravam presença ali pelo meião, né, tinha a flecha do FZN, teve os disparos de marcha do Niang, mas agora, com calma, com cautela, eles vão trazer a Spike e vão poder colocar ela no chão, e levar a vantagem pra esse sinalzinho de rodada. Vamos ver aqui o FZN cercando os jogadores, procurando uma pesca ali na fuga da base, enquanto o Aspas já acertava o Niang, força ali a Seja a retornar à região de segurança mais uma vez. Tem uma arma dropada, né, a arma do BDD não foi recuperada ainda, os jogadores poderiam ir até a B e já guardar ela seria excelente resolução de rodada, mas eles querem mais do que isso, e o FZN não vai ter absolutamente nada no final das contas, resta apenas o Niang, agora que vai encontrar um adversário, e acerta um disparo rápido em cima do NTK, faz esse abate aqui pelo caminho, espera mais movimentações, é o Dimas que vem voando ali, olha só, olha o Dimas, vem ficando ali pra cima do Niang, e consegue se livrar da Sage, ponto da Slick, 6x1. 6x1, Slick que chega na boca da B, aí o BDD eliminado, e eles, cara, com muita inteligência, pensam, bom, não tem a parede, não tem esse cover, pra que a gente vai se arriscar? Aqui que a gente vai tentar entrar ali e perder um econômico, então giram pra A, e aí a A tá totalmente limpa, depois do combate no meio, sobra só o Niang, então, sexto ponto da Slick, Bida, e eu ia falar isso, a Game Leader estava na hora de pedir um pause, de puxar esse famoso pause do Catraca, pra conversar, ver o que que eles podem fazer, o que que eles podem mudar, porque é nítido que a Slick se abusa muito do Spike Site da B, daquele corredor, né, tentar buscar o Joe, tentar fazer uma eliminação, então talvez um setup onde, beleza, vocês querem entrar na B, ok, só que a gente vai bater no meio, a gente vai cortar uma rotação, a gente vai colocar um ou dois jogadores indo pelas costas de vocês, pra ficar mais difícil, eles não terem essa tranquilidade de colocar Spike, parede, joga todo mundo pra trás, então, acho que Game Leader tem que começar a ameaçar mais a Slick, que não tá fazendo até agora. O problema disso, Spaka, é porque quando a GameLanders avança na A, tem um donça pra matar o John, quando a GameLanders tenta avançar pela B, ali consegue fazer até a uniação, mas tem a ressurreição ali, o BLD, pra levantar, ai, 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 e aí, Tichinho, o que que você tá enxergando desse jogo todo? Eu tô com o Spaka, né, Sabida, eu acho que a GameLanders precisa ser mais agressiva, eles têm dois duelistas, nós vemos muitos times fazendo um avanço com três jogadores aqui na A, a flecha do Sol, às vezes, pra dar espaço pros dois duelistas avançarem, ganhar espaço, é lógico, o Donça tá fazendo um trabalho, como você falou, fenomenal de segurar o Dimas também, protegendo muito bem ali a região no meio do mapa, mas a GameLanders precisa jogar mais agressivo, o round que eles ganharam foi quando eles começaram agressivos na B e pegaram o first pick. Conseguindo surpreender, né, o Aspas naquela ocasião, o MWZ usou do seu ultimate também pra tentar buscar mais espaço do mapa, e acabou sendo interessante, só que dessa vez tem a ressurreição, né, o BND poderia levantar o seu companheiro mais uma vez, então tem que ser ele a vítima de um avanço desse pra ser mais efetivo pra GameLanders, eles voltam na pausa tática, por enquanto sem agressividade, só marcando na distância, mas mesmo assim conseguem então fazer a abertura da rodada, o problema é que caiu ali apenas um jogador, e agora a vingança é feita, as duas sages podem utilizar a ressurreição, o Nyang já usou o dele, enquanto o FZN ainda não vai ter o seu ultimate, tinha a oportunidade do NTK de ultar, né, o NTK poderia ter castigado essa ressurreição, não aproveitou, mas olha o FZN, ele aproveita muito bem, já levou o primeiro, já acertou mais um, o Tonsa, que não tinha nada a ver com a história da ressurreição, acaba sendo castigado pela fúria, a fúria do FZN, e agora vem a vantagem gigantesca da GameLanders, BLD e NTK, as últimas esperanças aqui, eles vão tentar passar em direção a essa B, e ainda a chance, olha o Joe castigando o BLD, o Nyang leva o NTK, então a chance foi por água baixa rapidinho, e agora é ponto da GameLanders novamente, Spaka. Ponto da GL, e eu tava falando com o Tisha aqui, né, o NTK tinha ultimate, pra realmente não deixar o Nyang usar ultimate no FZN, porque olha o que estrago que o FZN fez voltando a vida, né, pegou uma eliminação, depois usou ultimate, então assim, eu acho que um erro de timing, o time da Sleek tinha que estar preparado primeiro pro Nyang usar o Renascimento, né, porque era o Sova, né, a ressurreição que era o Sova do time do FZN que tinha se eliminado, não aconteceu, segundo o ponto da GameLanders. E olha o GameLanders, já vim, já vem muito à frente, MW encontrando o Dimas, ele ainda foi marcado pela flecha, não havia o que fazer, MW já leva mais um, castigando agora o avanço do Donça, procura mais um, encontra o BLD, sabe da posição da Sage, e não vai deixar ele jogar, vem MW, vai crescendo a MWzera, partindo pra cima dos jogadores, já levou 4 na rodada, ele quer o Ace, ele vai encontrar o Aspas, não consegue vencer esse duelo, o Aspas conseguiu a eliminação inicial, e vai tentar trocar tiros contra o John ali, que fazia abertura, mas agora se deu mal ali, teve que correr de qualquer jeito, fugiu do primeiro contato, mas vai passar diretamente na mira do Joe, que castiga, finaliza e confirma mais uma rodada, o Aspas agora sim, a agressão da GameLanders veio com muita vontade. Bebida, sendo muito honesto, você tem MW, você tem John, você tem que buscar a trocação, você não tem que ficar o tempo inteiro esperando ela chegar até você, olha isso, olha que round do MW, agressivou, usou estraga prazeres, pegou 4 eliminações, e o Aspas não deixou ele pegar esse Ace, mas eu acho que esse é o caminho, é tanto o John quanto o MW, irem buscando pixel por pixel, pedir recursos, habilidades do time da GameLanders, pra eles conseguirem pegar esses primeiros abates, e aí sim, eles podem jogar um pouco mais pra trás. E aí depois da pós-tática, né, o Spark, eles não fizeram o avanço no primeiro round, logo depois da pós-tática, mas no segundo veio forte, e olha o que o John apronta por aqui, meu amigo, acabou com a rodada, o John, já levou dois rapidamente, o BLD já teve que se mostrar ali pra quebrar o drone, e o John tá querendo mais, ele não quer mais saber de deixar a Sleek gostar desse jogo, de se movimentar, e agora vem o NTK, tentando punição, ele vai encontrar o John, bom abate ali pra abertura da B, não há chance de plantar a Spike, mas o BLD, ele tá passando pra A sozinho, e a GameLanders tá rodando, hein, a GameLanders abriu mão agora do ponto A, e eles vão tentando cercar o NTK por aqui, que já está completamente abandonado na B, o que ele pode aprontar? FZN escondido ali por trás da parede, não aparece, enquanto o John já volta a povoar aqui este ponto, complicando aí a vida do BLD, ele pode até fazer a parede, pode isolar algumas regiões importantes, mas dificilmente ele conseguirá garantir a liberdade que ele necessita. Vem aqui a movimentação, procurando alguém por cima, não encontra absolutamente nada, o BLD faz a parede padrão, clica na Spike, ele por cima, o NTK vai buscar jogo, ele consegue levar o primeiro, BLD busca mais um, e de repente, é uma rodada viável pro BLD, hein. Pode conseguir colocar o Spike, o John já fez isso rapidamente, escapa agora, será do cartucho de tinto do MW, mas é marcado pela flecha FZN, consegue encontrar esse recurso, e o abate também, ponto, ponto da GameLanders, Spaka é o quarto deles agora. É, e agora a GameLanders entendeu realmente que tem que usar essas milhas dos jogadores pra buscar essa eliminação. O John, cara, magnífico, né, dois abates muito rápido, e concordo com você, a partir dali o round praticamente já tinha acabado pro time da Slick, vamos ver a resposta da Slick nesses dois próximos rounds, vida, porque no round passado, ele sobrou só o BLD, agora todo mundo tá bem armado, todo mundo tá cheio de habilidade, como que eles vão punir, né, esse avanço A, se eles vão vir com mais jogadores nessa região, se eles vão abrir um pouco mais a mão da AI e falar, ó, pode avançar, só que a gente vai explodir na B, vai fazer parede, tô curioso, vamos ver como a Slick não vai deixar a GameLanders empatar essa primeira metade. Vamos ver então, nessa rodada ainda armada da Slick, posicionamento do John pra marcar a passagem da montanha, não vai contra o adversário, e o Joe de novo, né, volta aquela missão difícil, missão ingrata, missão de combater sozinho este avanço da B. O drone vai liderando agora a abertura dos espaços, dominando toda a região, a NTK viu que não havia nenhum jogador malotado, enquanto o Joe novamente, né, faz agora o seu manto sombrio, vai ganhar mais um tempinho pra sua equipe poder fazer o avanço do meio. O drone Coruja viu ali que não tinha ninguém pra aquele espaço, enquanto o Joe já fez a abertura inicial ali em cima do NTK, consegue garantir esse abate, consegue a sua movimentação ali importante pra dentro do ponto, região de segurança, a galera vai aprendo agora aqui essa região, enquanto o MWZ nas costas já levou o primeiro, vai fugir agora do confinamento, não vai querer ser pego, né, pra esse ultimate. Enquanto isso, a equipe da Slick está cercada, precisa dominar espaço, precisa fazer a abertura aqui, o aspas, ele procura algum adversário, encontrar por vários ângulos diferentes, não consegue fugir o Dimas, mas ele pega ele no varado, não deixa ele fugir, o MWZ faz estraga pras eles, mas o aspas, o aspas escapa, ele usa muito bem aqui da Imperatriz, vai utilizando os robs das almas, recuperando aqui, escapando os adversários, Nyang, pode ser a próxima vítima ou não, Nyang muito bem posicionado, toca tiros junto da FZN, e quase morreu, e se morre o FZN, o aspas de novo, teria o dispensar pra se reposicionar, mas a FZN continua no vivo, e o Nyang finalizando, garante mais um ponto da GameLanders, paca. Mais um ponto fazendo o que a gente comentou, MW foi pelas costas, beleza, vocês querem entrar B, vocês vão forçar B, eu vou pelas costas, e outro ponto também, vida, que é, eu acho que essa flecha de spot do NTK, tem que ser pra trás amarelo, o Joe tá todo um round nessa posição, ele faz o One Way, pega uma kill, dá o TP, a flecha tá sendo gasta muito cedo, então a Sleek tá sendo muito punida, 6x5. Parece que a preocupação do Sleek, ele não é o Joe, é sim se tem um segundo jogador por aqui junto com ele, né, eles esperam aquela posição da amarela, mas mesmo assim, o Joe tá dando aula, e agora vem o avanço, opa, dá pra ver o joelhinho, MWzera, não permitiu o NTK de ter a liberdade de fazer sua flecha, vem agora MW, já castigando o Dimas, mas a impressão do Donça, quase leva mais um, FZN faz o duplo abate, o Joe já leva o dele, e acaba essa rodada, inteiramente favorável a GameLanders, Fixinha, 6x6 tá tudo igual, mais uma vez. É, depois do pause do Catraca, né, GameLanders virou outra, o Catraca com certeza, assistindo o jogo de fora, consegue perceber essas coisas, que nós estávamos falando aqui, que faltava pra GameLanders, é ter essa agressividade, são 5 rounds na sequência já da GameLanders, é um bom trabalho, o MWZera avançando, pegando os abatos que precisa, mas do outro lado, é uma Sleek, que parou de fazer o que eles estavam fazendo, concordo 300% com o Spaka, deram toda a liberdade pro Joe jogar na mesma posição, todos os rounds, não fizeram nada pra tentar tirar ele dali, ele sempre conseguiu algum pique, então muitos méritos da GameLanders, da mudança de postura, e muitos deméritos da Sleek, por ter parado de jogar. E agora a Sleek vai ter que se virar, com uma vantagem pequena conquistada, vem agora no TK, tentando fazer a sua flecha reveladora, a qualquer instante, o Astros poderia fazer, a movimentação junto com ela, mas cancela, porque ouviram um barulho pra ar, A equipe da Sleek, tá trabalhando no setup de redomínio, aqui nesse ponto A, eles marcam a distância, deixa o Aguinho Lander, ficar um pouquinho mais confortável, passou lá o John, já foi atingido ali, vamos ver se a Rina vai ter a possibilidade, de se curar enquanto o Niang, foi atingido em cheio, pela flecha de choque do NTK, castigado rapidamente, então vantagem agora pra Sleek, o tempo corre contra eles, mas eles tem um jogador a mais, bela paranoia, cega dois jogadores, o John agora vai fazer a abertura, conseguindo castigar o primeiro, tá preso sozinho, mas ninguém pressiona, ele vai enfrentando, aspas, vai acabando com o Rourdes, a Game Lander consegue defender, e passa a frente no placar, spaca sete a seis Game Lander. Mesmo na desvantagem, você tem o John, você tem o MW, a mira ali, muito precisa, eliminação, pega ali, cara, assim, não tem o que falar, é skill pura, tanto o John quanto o MW, muito bom, e um dado interessante, dado não, uma ação interessante da Game Lander, quando o John deu contato, todos os jogadores apareceram pra trocar tiro com quem tava vindo da base, então foi uma decisão muito boa da Game Lander, que garantiu então o pistol pra eles da segunda metade, vida. Sensacional pra Game Lander, desastre pra Sleek, que deixou um jogo que tava muito favorável, era um 6x1, spaca seis rounds seguidos da Game Lander agora, John, abertura junto do MW Zera, tem aqui a passagem, tem um jogador escondido, é o Donça, foi marcado, foi anulado, cai o Dimas também de brinde, a equipe da Sleek ainda fez uns investimentos, compraram o xerife, os jogadores, eles queriam um estrago maior, mas a Game Lander não tá permitindo que aconteça, o MW não tá querendo deixar nada pra essa rodada, o John já leva o BND, o MW, aí ele tentou passar por dentro de um bando sombrio, e só atrapalhou ele, o Aspas foi lá, recuperou agora a sua arma ali, pode fazer o style de Sleek para os seus adversários, o John procura a jogada, enquanto o Aspas pode surpreender, acertou o HS rapidamente, levou o jogador, vai levando o terceiro, não podem deixar o Aspas gostar do jogo, senão a situação vira, deixou ali o round da Vivo para o NTK, mas ele é castigado, é o John que garante mais uma vez, e a Game Lander garante o seu oitavo ponto, um susto veio para a Game Lander, mas o round também, spaca oito a seis. É, para o que estava no meio do round, depois que a Game Lander coloca a Spike no chão, foi bom para a Sleek, porque parecia que nenhum jogador ia ser eliminado, e aí o Aspas, Final Boss, aparece para garantir três abates, e dá um pouco de dano financeiro no time da Game Lander, eles não conseguirem guardar a tanta grana, precisarem ter uma recompra melhor também, oito a seis, Game Lander muito bem na partida, a B da Sleek precisa de alguma maneira, quebrar essa sequência de pontos. E a Sleek vai fazer uma proposta de abrir mão desta B, eles jogam ali agora com quatro jogadores ali em direção ao A, agora sim vai ter uma rotação um pouquinho maior, com deixar o Dimas marcando o meio, tem o seu Sova, que é o NTK que está passeando entre os dois pontos ali, sem saber o que fazer, e enquanto isso, a equipe da Game Lander já vai fazendo sua movimentação, o Dimas está de Odin por aqui, faz o avanço aqui pelo meio de fininho o Joe, enquanto o Dimas quer castigar os jogadores que foram se aproximar, vem ali a passagem por cima, MW Zena já encontrou o ângulo perfeito para acabar com o jogador, leva o donça de costas, o Joe já busca o BND, olha a casa caindo, de maneira fantástica a preguida da Game Lander, resta o NTK do mundo, ele quebra o olhar voraz, ele quebra o Joe também, ele vai ter uma oportunidade, mas no momento que ele puxa o recurso, ele puxou a flecha reveladora, puxou o seu arco, foi pressionado, foi anulado o Spaka, ponto da Game Lander. Ponto da Game Lander, a ideia do Dimas era boa, o problema é que subiram dois jogadores na parede, junto, e aí ele estava quebrando a parede, de repente sobe um Niang com o MW, não consegue arrastar essa mídia, afinal ele está de Odin, é eliminado, e aí o Don só fica preso, no Laf, ele não consegue sair daquela região, porque o Dimas foi eliminado, ele está sozinho na B, o Spike sai totalmente dominado para Game Lander, e agora sim, está aparecendo a Game Lander de verdade, confiante demais, o Spaka voltando um pouquinho as origens, a Game Lander, partindo para cima com a Raze do MW, John de Reina, e agora a Paranoia para tentar segurar um pouquinho, para ganhar esse espaço, enquanto o Fim, aí o MW Zira frente, ele não conferiu a sua direita onde estava o BLD, o BLD não conseguiu castigar o MW, o MTK faz a sua abertura de Raul, leva um segundo, o MTK, cria ali uma discórdia, cria um problema grande, e o aspas aproveita aqui, mais um abate, olha a Fizinho, que não vencer, demorou um pouquinho para encaixar os primeiros disparos, mas depois leva vantagem, o plant da Spike é garantido agora, e o round também está garantido, contra a Game Lander, 10x6. 10x6, entrada rápida para a A, MW estraga prazeres, todo mundo junto, boas pedradas do MTK também, para unir um pouco o time da GL, e o aspas no final, não ia conseguir, ele já tinha acertado uma boa pedrada, mas os jogadores estavam muito próximos, bem armados, Game Lander, então, abre 4 pontos de vantagem, agora sim, a gente tem uma pausa tática da Sleek, para tentar, pelo menos entender, o que a gente pode fazer agora, de defesa, para parar essa Game Lander, que, cara, pisou no acelerador, e não parou mais, está até ali, pegando fogo, o logo da Game Lander, tantos rounds em sequência, que eles já fizeram, então assim, a Sleek precisa parar, porque a gente comentou, que, estava 6x1, a Game Lander fez 9 em sequência, a Sleek não pontuou 1, então você vê, a disparidade, de pelo menos até agora, do nível de jogo, que a Game Lander alcançou com o pause, e a Sleek não consegue voltar para essa partida. E a Sleek está dando mais trabalho, talvez, nos rounds econômicos, dos armados, né Tixinha, eles forçaram o Niang, a gastar a ressurreição, forçaram ali, algumas armas sendo castigadas, da Game Lander, que não tem tanta economia, né? É isso que eu ia falar, foi um round até, interessante para a Sleek, foram 3 abates, no meio que o Niang, trouxe um jogador de volta, né? Mas como você falou, foi o ultimate do Niang, o ultimate do MWZ, então dois recursos importantíssimos, importantíssimos para um round armado, que o time da Game Lander pode tentar acelerar agora, eles ainda tem o ultimate do FZN, vamos ver como a Sleek vai ter essa leitura de uma Game Lander mais rápida, nós já vimos a Game Lander 800 vezes aqui na Icebox, e o ataque da Game Lander é sempre muito preciso e muito rápido, eles sempre colocam a Spike no chão, então a Sleek precisa fazer alguma coisa para parar isso. Olha a faixa reveladora sendo utilizada aqui para marcar aqui a entrada da B, não vai encontrar com nenhum adversário da Game Lander, que tem jogado com bastante velocidade, como os meus queridos comentaristas já comentaram aqui, enquanto o FZN tenta buscar a pesca ali no ultimate, tira em ponto, agora o BLD consegue a finalização, o BLD vinha pulando, vinha quicando para tentar escapar, mas não foi suficiente, eliminado rapidamente, mas teve até a vingança, o John também foi castigado, então resta um 4 contra 4, nenhuma das Seiges tem a oportunidade de ressurreição, o BLD uma delas inclusive está derrotada já nesse início de rodada. Movimentação por aqui, agora passagem em direção a B pelo que parece, é uma proposta extremamente diferente que a Sleek tem, quanto a Game Lander teve na primeira metade, na primeira metade a gente viu o Joe sempre tentando manter o controle dessa região do corredor, segurar os jogadores antes dessa primeira abertura do amarelo, enquanto o Dimas, ele abre mão completamente, ele deixa a torretinha ali para explotar, para pegar a primeira informação do contato, ela foi destruída rapidamente, ele tem um nano enxame em posição para tentar impossibilitar o plant da Spike, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, o Niang tenta colocar a Spike no chão, vai ter um ultimate também para colocar ele para dançar, o MTK procura o jogador, não vai ter um sucesso, a Spike agora sim, vai tentando colocar ela no chão com 4 de HP, o Niang consegue o plant da Spike, consegue também se curar, e vem agora para avanço em cima do Dimas, castigou o primeiro, quer buscar mais, mas agora o Donça encontra ele de costas, leva vantagem, e deixa a rodada ainda aberta, 3 contra 3, boa flecha, força a movimentação aqui dos jogadores, o MTK se aproximando, boa flecha de choque mais uma vez agora para ele, tendo buscar o contato, vou encontrar agora o primeiro jogador do Donça, leva vantagem, mas o time dele caiu, o time dele foi embora nesse meio tempo, ele tenta o reload, MWZ estava muito esperto, garante um abate nesse tempo, e confirma mais uma rodada, nada de pausa tática para a Sleek encaixar, 11 a 6, GameLanders. 11 a 6, e a GameLanders agora toma total conta da partida, antes já estava tomando, mas esse 11º ponto, mostra a fragilidade da Sleek, e não se movimentar para buscar tanta info, talvez para forçar um pouco mais Spikesite da B, a GameLanders rodou tudo, ninguém escutou nada mais da GameLanders da A, e a Sleek mesmo aqui sim, quis jogar no retake, não deu certo, 11 a 6. e olha a agressão que prepara agora, aqui para a Sleek, o Aspa já avançando ali por cima, marcado o John, encontrado no meio do manto sombrio, castigado, rapidamente pelo Don, o Aspa saiu muito machucado nesse meio tempo, mas tem que ser de nossa equipe, para tentar curar ele, MWZ ela fez uma de três, acertou em cheio o cartuchinho, enquanto o BBB não está no seu dia, não consegue punição, ele acaba sendo eliminado rapidamente, desastre gigantesco, MW já tem mais um cartucho, está procurando os adversários, procura onde pode encontrar mais um frag, que é o Nyang, que leva esse Don, se agora traz de volta, mas o abate ali, se reposiciona, se esconde aqui mais um pouquinho, Nyang garante o push da Spike, um pouco aberto aqui, perigoso ali, um avanço, mas tem cobertura, aqui tem goleiro, falou a FZN, e segura esse avanço, garante o abate, e a GameLanders faz mais um, Spaka está 12 a 6, é match point GameLanders. match point merecido, porque a GameLanders fez 11 rounds de sequência, não tem como falar que, ah, está pegado, está difícil para a GameLanders, não, 11 rounds de sequência é um absurdo, no jogo como Valorant, então assim, a Sleek fez o 6 a 1, parou na partida, e a GameLanders só acelerou, conseguiu ganhar muitos rounds, muita vantagem, você viu que o MW está muito solto, o John está muito solto, todo mundo está muito livre, para jogar do jeito que a gente gosta, de ver a GameLanders jogar, então, match point para eles. todos os dias da fase 1, eu narrei uma prorrogação, será que vai acabar aqui? Acho que não, porque o Dimas já chegou bem, com a sua guarda, e levou dois jogadores no caminho, que estrago que ele fez, dando um pouco mais de jogo próximo, do que fez o John, dando contato aqui, nessa região do corredor, mas agora, já levantaram a MWz, ele é levantado com o Ultimate, o MWz era com o seu estrega prazeres, oi? Tinha os dois, MW e John para ele escolher, tinha os dois duelistas para ele escolher, enquanto o NTK, consegue castigar o Joe, agora aqui no meio tempo, MWz era por cima, consegue fazer a missão acima do NTK, faz o cartucho de tinta, mas nem precisa, é o BLD castigado por FZN, e de repente, apenas o Donça, é o Donça contra dois, ali para salvar a equipe da Sleek, ele tenta se reposicionar, mas enquanto isso, a GameLanders não quer saber, deixa o tempo passar, deixa a dúvida na cabeça do jogador da Sleek, para onde será que eles vão, será que eles terminam para B, será que eles vão voltar para A, e o Donça tenta surpreender também, vem aqui pelo meião, pode encontrar ali um timing, para castigar os jogadores, os dois na passagem, agora passa acelerado no MWz, com 20GHP, acelerado também no FZN, e consegue escutar essa movimentação, já rapidamente o Donça, já entende, já interpretou agora perfeitamente, qual que vai ser o lance, vamos ver como que ele vai lidar com esse clutch, ele consegue salvar, vem agora, estraga para as eles, puxado pela iluminação da luseira, para garantir o punch da Spike, Spike já está no chão, Donça, encontrado, anulado, ponto da GameLanders, e consegue 12 rounds consecutivos, para confirmar, esta vitória na melhor de 1, e volta com tudo aqui para o VCB, na fase 2. Aí então, GameLanders classificada, continua na winner, vai enfrentar a VKS, semana que vem, já valendo vaga, na final do Challengers, na final brasileira, então uma série melhor de 3, hypado aí já, o nosso rematch, da final do Masters, e vamos ver tudo agora, nos melhores momentos, desse jogo, espaca dois jogos, duas partidas dentro dessa Xbox, o 6x0, ali o 6x1, no caso da Sleek, e depois o 12x0 da GameLanders. É Tisha, eu acho que assim, 6x1, não é um placar, que a gente pode falar, pô, o jogo está ganho, mas o que aconteceu, até esse momento, até o pause do catraca, a Sleek estava jogando, depois disso, a Sleek teve que parar de jogar, e pensar, como que eu seguro, a GameLanders de jogar, a GameLanders começou a agressivar demais, tive o John, MW, sempre buscando eliminações, e aí a Sleek não conseguiu se reinventar, coisa que a GL fez, com o pause no 6x1, deixando o MW, o John muito mais solto pelo mapa, dando o retake pelas costas, quebrando ali, pegando uma eliminação no meio, e aí não tem muito o que dizer, porque assim, a Sleek jogou muito bem, até o 6x1, depois disso, ficou muito para trás, muito recuada, não conseguiram punir, do jeito que gostariam, o time da GameLanders, e obviamente a gente tem que dar o mérito, para o John e para o MW, por conta que a mira estava muito forte, a gente viu muitos highlights, do John ali na A, agressivando, esperando a entrada, e aí, a GameLanders, a gente conhece o calibre desse time, sabe o potencial que ele tem, já é um time acostumado, com esse tipo de situações, faz 12 pontos em sequência, Tisha, e não deixa nem a Sleek, continuar sonhando. não concordo com você, e tudo começou ali, era aquele 6x1, o 6x2 no caso, e aquela jogada que nós comentamos, que o NTK tinha ult, se ele mata a FZN, talvez o round teria sido outro, então, algumas decisões da Sleek, também, que já não foram das melhores, e aí, o jogo foi desandando, conforme, como você falou, conforme a GameLanders, foi gostando do jogo, foi entendendo como tinha que jogar, foi encaixando a mira, foi entrando na partida, eles foram tirando a Sleek, cada vez mais, e aí, tudo que a Sleek tentava, dava errado, não que a Sleek, estivesse tentando muita coisa, eles estavam mais no padrãozinho, mais parando mira, mas a GameLanders, estava acelerando, estava tentando, e aí, quando você tem o MW e o John, em um dia inspirados, o MW e o John, brilhando na mira, naquele dia, clássico de duelista, é muito difícil jogar contra, nós vamos ver tudo agora, no scoreboard, os números da partida, então, para saber quem matou mais, quem matou menos, quem morreu mais, quem morreu menos, aí, MW 25, e nem foi o John que matou muito, nem foi o FZN, o Varadour, vida, realmente, o FZN conseguiu muitos abates, importantes, mas eu acho que, eu concordo ali, acho que na pausa do Catraca, foi conversado o seguinte, MW Zera, pode ir, vou tirar sua coleira, vai para cima deles, e aí, começou a oprimir os adversários, de maneira incrível, cara, 25 barra 15, 4 first bloods, o John também, buscou muitos first bloods, por isso que a gente chamou bastante atenção, para a gente, nessa partida, sempre indo para cima, a quantidade de first bloods aqui, equilibrada, com o número de rounds, que a gente garantiu, 13 para a GameLanders, 6 para a equipe da Sleek, mostrando aquele balanço interessante, a importância também, de você sair na frente, mas não necessariamente, garante a rodada para você, jogo incrível para a equipe da GameLanders, que trouxe de volta, aquela GameLanders, que a gente conhece, e muitos torcedores esperam, o calma torcedores do Niang, foi por pouco tempo. Mas alguns números aí, Spaka, um grande destaque para a FZN, que morreu pouco, teve 12 assistências, quase matou o mesmo tanto ali, do MW Zera, fez um ótimo trabalho de sova, na S-Box. Exatamente, e é um jogador que a gente, acostumou-se muito a ver, brilhar em klutz, no FZN, depois de um tempo, quando a GameLanders, teve uma leve queda, ele ficou um pouco apagado, não conseguiu ajudar tanto, e agora nesse mapa, ajudou bem demais, o time da AGL, a voltar de um 6x1, que estava catastrófico, a gente comentou, que a AGL estava atacando, mesmo de defesa, você pode atacar, principalmente quando você tem, um MW, um John, ou um FZN, para fazer um suporte muito bem, fez isso da maneira correta, parece que eles até escutaram, que a gente está trocando, porque no round de sequência, o MW já deu um retake, costas de reis, e quebrou totalmente, a tranquilidade do time da Sleek, e foi muito merecido, esse placar, por parte da GameLanders, Tixi. Bom, em vitória da GameLanders, tem entrevista com a Evelyn, com um dos jogadores da GameLanders, ela está lá com ele, com o Calma Torcedores, palestrinha, Niang, então Evelyn, boa noite para você. Boa noite, Tixi, e boa noite, Niang, capitão da GameLanders, que está aqui, com a gente, para falar sobre essa vitória, Niang, vocês estavam passando, por uma fase bem complicada, o pessoal estava até preocupado, com vocês, os torcedores, assim como você tinha falado, lá no VT, e agora vocês chegam, com uma vitória, aqui na fase 2 do Challengers, dá um alívio, chegar com essa vitória? Eu confesso, que o maior alívio, é não precisar jogar, o jogo de amanhã, porque a rotina, está muito intensa, está muito pegada, e com certeza, esse diazinho, que a gente vai ter amanhã, para dar uma conversada, dar uma acalmada, dar uma descansada, vai fazer total diferença, para essa semana, que a gente tem pela frente ainda. Então com certeza, é muito bom, e agora a gente já está classificado, por uma MD3, então com certeza, é melhor ainda, não ter jogado a Lauer. E justamente, falando dessa má fase, desse momento complicado, que vocês estão vivendo, como time, eu quero saber aí, vou te colocar na Berlina então, o que está acontecendo, com a Gamelanders? Conta para a gente. Eu comentei, na entrevista que eu fiz, recentemente, aqui para o pessoal da Riot, até passou um pouquinho agora, antes do jogo, e também no Twitter, que depois de um ano, praticamente predominante, da Gamelanders, dentro do Brasil, todos os times, quando foram montados, estavam estudando a gente, ou já imaginando, que poderiam enfrentar a gente. E com certeza, apesar de ser clichê, é muito mais difícil, você se manter no topo, do que você chegar até ele. Então, depois de praticamente, um ano inteiro, com a mesma formação, do nosso time, começaram a entender, e analisar algumas coisas, que poderiam ser alguns pontos fracos. E conseguiram encontrar isso, e agora cabe a gente entender, analisar, e melhorar em cima deles. Então, apesar de a gente não ter tido, um tempo de descanso, nem um tempo de preparo, muito bom, essas semanas, que a gente está fazendo agora, nos campeonatos, a gente está testando, e adaptando muita coisa. E como eu falei na entrevista, calma torcedores, calma, porque a gente está se encontrando, e a gente vai voltar, cada vez melhor, cada vez mais forte, e a gente está no caminho certo, então muito em breve, vocês vão voltar, via Game Lenders, que vocês estão acostumados. E agora falando de futuro, então, vocês vão enfrentar a VKS, que acabou tirando de vocês, o título do Masters, no último mês. Vocês vão enfrentar eles, na semana que vem. O que você está esperando, para esse confronto? Com certeza, vai ser um jogo, muito difícil. eu acredito que, dos times que a gente tem no Brasil, é um dos times que sabe, trabalhar melhor, as informações que você tem, dentro do mapa, e eles estão com essa mania, deles de querer copiar, um meta gringo aí, então com certeza, eles vão aparecer, com alguma coisa nova, alguma coisa bizarra, para a gente jogar contra. Então, com certeza vai ser um jogo, muito bom, todo mundo lá, eu admiro, conheço alguns, tem um pouquinho mais de intimidade, e são jogadores muito bons, e que em conjunto, eles também sabem jogar muito bem. Então com certeza, vai ser um jogo, muito difícil, mas é bom para a gente também, ver se as coisas que a gente conversou, e veio adaptando, desde a final contra eles, não surgindo efeitos, não fazendo diferença. É isso aí Niang, muito obrigada pela entrevista, e parabéns pela vitória, com você Tichinha. Valeu Evelyn, valeu Niang, e se tem farpa, tem like, copiando meta europeu aí, meta coreano, vamos ver se vai dar certo, semana que vem, já esquentando esse confronto, de game lenders e VKS, Niang falou bem demais, e na sequência, meus amigos, o VCT não para, teremos fúria contra em game, jogando também, em game está de volta, aqui no nosso VCB, time que jogou o Force Strike, então, jogo importante, jogo muito forte, tem favorito Bida, em fúria versus em game, ou vai ser de novo, uma partida muito disputada? Tem favorito Tichinha, tem favorito aqui, que é o equipe da fúria, mas com certeza em game, com o seu Jaco Bridge, pode fazer uma baguncinha. Então vamos ficar de olho, a gente vai para um pequeno intervalinho, e na volta, o VCT Brasil continua, com fúria versus em game, e não saia daí.